Ai que coisa mais linda que esses meus olhos algum dia já viram É um tipo de mulher que as tias falam Esse vício de desejo ao homem da rua que tem bué de massa Com ela não funciona, isso não funciona Essa coisa de aceita boleia de carros bonitos que passam Com ela não funciona, mas nisso não pegam A terra bugenta diante dela, baixo tom Eu sou fã dela, admito sim sim sou Sou aqui pra ela, sou um babaca Tudo por causa de me ligar ao amor dela Me aceita só eu Prometo aplicar tudo o que aprendi na igreja Como meu pastor Me aceita só eu Até por respeito vou te chamar de hermana Sou excelência e amor Me aceita só eu Olha só minha cara, toda boa é pena Banda faz favor eu É um tipo de mulher que até o mais velho eu tiro o chapéu Porque no bairro todos só dizem Essa moça é um troféu Eu já avisei, não vou lutar com ninguém Pois todos sabem que já ocupei Apesar de tanto tempo que não me dá sim Mas eu estou confiado que ela me quer também A andamento que me põe atrapalhado Sorriso dela me mata E sem falar do perfume dela Que me desumaniza Sou aqui pra ela Sou um babaca Tudo por causa De mendigar o amor dela Me aceita só eu Prometo aplicar tudo o que aprendi na igreja Como meu pastor Me aceita só eu Até por respeito vou te chamar de hermana Sou excelência e amor Me aceita só eu Conhe a sua minha cara Toda boa é pena Banda faz favor eu Banda faz favor eu Banda faz favor eu Banda faz favor eu Por favor eu Por favor eu B français favore eu Banda faz favor eu Banda faz favor eu Me aceitam sou eu Prometo aplicar tudo o que aprendi na igreja Como meu pastor Me aceitam sou eu Até por respeito vou te chamar de mal Sou excelência, amor Me aceitam sou eu Prometo aplicar tudo o que aprendi na igreja Mamona Music, seu blogger de sempre Nada de um beat Mamona Music, seu blogger de sempre Jamona Music, seu blogger de sempre Mamona Music, seu blogger de sempre